E os temidos buracos negros podem literalmente destruir um aglomerado com milhares de estrelas na nossa Via Láctea. Um estudo da Universidade de Barcelona, na Espanha, aponta para um fenômeno que está ocorrendo em Palomar 5, que fica a 65 mil anos-luz da Terra. Vejam. Em um bilhão de anos, um aglomerado composto por milhares de estrelas pode se dissolver e se transformar em uma multidão de dezenas de buracos negros. E este destino pode ser fruto da ação de campos gravitacionais no interior desses aglomerados estelares. Essa conclusão é resultado de um novo estudo coordenado por pesquisadores da Universidade de Barcelona, na Espanha, Para chegar a esses resultados, os cientistas analisaram alguns dos chamados aglomerados globulares, que são coleções densamente compactadas de estrelas antigas. Eles possuem uma forma aparentemente esférica e podem conter até milhões de estrelas. Só na Via Láctea existem mais de 150 aglomerados globulares. O foco maior da pesquisa foi Palomar 5, um aglomerado de estrelas localizado a mais ou menos 65 mil anos-luz da Terra, na constelação de Serpens. Palomar 5 é um dos aglomerados globulares mais esparços conhecidos pelo homem. Para efeito de comparação, ela tem cerca de 10 mil vezes a massa do Sol e 130 anos-luz de diâmetro, contra 200 mil vezes a massa do Sol e 20 anos-luz de diâmetro de um aglomerado globular médio. Além disso, ela é conhecida por duas longas caudas que fluem dela. A hipótese dos pesquisadores é de que a atual natureza esparça e as longas caudas podem ser consequência da existência de mais de 100 buracos negros espalhados por ela. Os cientistas simularam as órbitas e a evolução de cada estrela dentro de Palomar 5, até a desintegração do aglomerado globular. Os cálculos da equipe sugerem que dentro de um bilhão de anos, Palomar 5 pode ter ejetado todas as estrelas, deixando apenas buracos negros para trás.